Olha essa menina aí, olha o paredão ligado aí, Olha essa batida aí, é o safadinho chegando aí, Olha essa menina aí, olha o paredão ligado aí, Olha essa batida aí, é o safadinho chegando aí, Alô garçom, desço mais com a bíblia, Eu vou beber com essa menina o que sempre quis, E quando bebe uma, duas, três, e eu já tô louca, Daqui eu vou contar tirando a roupa, Alô garçom, desço mais com a bíblia, Eu vou beber com essa menina o que sempre quis, E quando bebe uma, duas, três, e eu já tô louca, Daqui eu vou contar tirando a roupa, Rebola gatinho, rebola gatinho, rebola, Faz a gente feliz, rebola gatinho, rebola, Bora! Eu te pago mais com a bíblia, Rebola gatinho, rebola gatinho, rebola, Faz a gente feliz, rebola gatinho, rebola, Gatinho, rebola, Dez com três comis, bora! Reggio Silva, o saltadinho do bó! Sucesso pra galera curtir, balançar! Olha essa menina aí, Olha o paredão ligado aí, Olha essa batida aí, É o safadinho chegando aí, Olha essa menina aí, Olha o paredão ligado aí, Olha esse povão aí, É o Sérgio Silva, Bora! Alô garçom, desço mais com a bíblia, Eu vou beber com essa menina o que sempre quis, E quando bebe uma, duas, três, e eu já tô louca, Daqui a pouco tá tirando a roupa, Alô garçom, desço mais com a bíblia, Eu vou beber com essa menina o que eu sempre quis, Quando bebe uma, duas, três, e eu já tô louca, Daqui a pouco tá tirando a roupa, Rebola gatinha, rebola, gatinha, rebola, Faz a gente feliz, Rebola gatinha, rebola, gatinha, rebola, Eu te pago mais com a bíblia, Rebola gatinha, rebola, gatinha, rebola, Faz a gente feliz, Rebola gatinha, rebola, gatinha, rebola, Dez com três comis! Forte abraço! O meu brother Camilo Pajão! Bora! E a galera no forró! E foi você que me deixou, Deu asas pra voar E me desprezou Arrependida Quer voltar Te deu uma chance Mas você não deu valor E me deixe em paz Vai procurar um novo amor Agora pede pra voltar Você vai me implorar O amor que eu te dei Outra alguém não vai lidar Esse meu amor é tudo que rolou Nossa história foi o lance Nossa história acabou Pede pra voltar Você vai me implorar O amor que eu te dei Outra alguém não vai lidar Esse meu amor é tudo que rolou Nossa história foi o lance Nossa história acabou Acabou A nossa história acabou Yeah, yeah, yeah Uou! Uou! Paixão! E foi você que me deu asas pra voar E me desprezou E me desprezou Arrependida Quer voltar Mas ela te deu uma chance Sim, mas você não deu valor E me deixe em paz Vai procurar um novo amor Agora pede pra voltar Você vai me implorar O amor que eu te dei Outra alguém não vai lidar Pense meu amor Em tudo que rolou Nossa história foi o lance Nossa história acabou Pede pra voltar Você vai me implorar O amor que eu te dei Outra alguém não vai lidar Pense meu amor Em tudo que rolou Nossa história foi o lance Nossa história acabou 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 A nossa história acabou E aí, e aí, e aí, e aí Oh! Música! Acabou! A Sérgio Silva! Viva! Quebra, quebra, quebra! Bora gravar mais um novo De papel de parede a nossa foto no meu celular Dá uma garra de humor em rena Basta ter um toque na tela e eu volto a lembrar Porque devo te esquecer, ó que pena De papel de parede a nossa foto no meu celular Dá uma garra de humor em rena Basta ter um toque na tela e eu volto a lembrar Porque devo te esquecer, ó que pena E quando chega a noite arrepia e o sono some Caçado desse quarto implora e grita o seu nome Paixão que já entrou pelos olhos E nunca mais tá no coração Devolvo ao meu brilho, princesa Preciso te tocar com as mãos Paixão que já entrou pelos olhos E nunca mais tá no coração Devolvo ao meu brilho, princesa Preciso te tocar com as mãos Um forte abraço De papel de parede a nossa foto no meu celular Dá uma garra de humor em rena Basta ter um toque na tela e eu volto a lembrar Porque devo te esquecer, ó que pena De papel de parede a nossa foto no meu celular Dá uma garra de humor em rena Basta ter um toque na tela e eu volto a lembrar Porque devo te esquecer, ó que pena E quando chega a noite aí que o sono some Caçado desse quarto implora e grita o seu nome Paixão que já entrou pelos olhos E nunca mais tá no coração Devolvo ao meu brilho, princesa Preciso te tocar com as mãos Paixão que já entrou pelos olhos E nunca mais tá no coração Devolvo ao meu brilho, princesa Preciso te tocar com as mãos Pode chegar, pode chegar Pode chegar Pode chegar Pode gravar mais uma Pode gravar mais uma Paixão Essa pra falar, meu amor Lembrar daquele dia que a gente se conheceu Só um bate-papo entre nós aconteceu Fiquei observando quando você me olhou E mais na hora H, meu coração disparou Pareceu combinado a gente se encontrar Mas tudo foi por acaso, vamos acreditar Eu, como barco perfeito Pra minha história de amor E não rolou nenhum beijo Mas você me deixou Apaixonado Apaixonado Parece magia Por mais que eu não queira Só penso em você Apaixonado Apaixonado Eu conto os dias As horas e os segundos Pra poder te ver E pra cantar essa é comigo Chega pra cá TJ Tiago Zanata Deixa comigo Sérgio Silva Se é pra falar de amor A gente tem também Lembrar daquele dia que a gente se conheceu Só um bate-papo Só um bate-papo entre nós aconteceu Fiquei observando Fiquei observando quando você me olhou Mas na hora H, meu coração disparou Ei, ei, ei Pareceu combinado a gente se encontrar Ei, ei, ei Mas tudo foi por acaso, vamos acreditar Ei, ei, ei Como um barco perfeito Pra minha história de amor Ei, ei, ei Não rolou nenhum beijo Mas você me deixou Apaixonado Apaixonado Parece magia Por mais que eu não queira Só penso em você Apaixonado Apaixonado Eu conto os dias As horas e os segundos As horas e os segundos Pra poder te ver Obrigado Obrigado T.J.A. Isso é Tiago Dona T. Menino Obrigado pela participação Vamo, irmão Vamo, irmão Vamo, irmão Valeu, Sérgio Silva Tamo junto Mas nunca Nunca Ele tá chorando Ele tá chorando Ele tá se divertindo Ele tá chorando Choro 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 pelo tempo perdido Pelas amizades que esqueceu Mas nunca chore por alguém Que nunca te mereceu Sérgio Silva Sérgio Silva Sérgio Silva Calma Ele tá chorando Calma Calma Ele não merece Eu já te mereceu Oh! Trê bom! Uou! Pode chegar! Pode chegar! Sérgio Silva O Saltadinho Do Forró E a Galera do Forró Chegou na balada todo mundo se pegando Todo mundo se agarrando, vamos ver o que vai dar Eu que não soubesse, eu também vou entrar no meio Tirá-lo uma gatinha, chamá-la pra dançar Chegou na balada todo mundo se pegando Todo mundo se agarrando, vamos ver o que vai dar Eu que não soubesse, eu também vou entrar no meio Tirá-lo uma gatinha, chamá-la pra dançar Chama o garçom pra trazer o mé Hoje a noite é nossa, beba quem quiser Chama o garçom pra trazer cachaça Hoje promete, hoje vai ser massa Aqui a crise não chegou Quem quiser pode chegar Beba o uísque Red Bull Pequilar e vodka Aqui a crise não chegou Quem quiser pode chegar Beba o uísque Red Bull Pequilar e vodka Crise, aqui não Sérgio Silva O sapatinho do forró Chegou na balada todo mundo se pegando Todo mundo se agarrando, vamos ver o que vai dar Eu que não soubesse, eu também vou entrar no meio Tirá-lo uma gatinha, chamá-la pra dançar Chegou na balada todo mundo se pegando Todo mundo se agarrando, vamos ver o que vai dar Eu que não soubesse, eu também vou entrar no meio Tirá-lo uma gatinha, chamá-la pra dançar Chama o garçom pra trazer o mé Hoje a noite é nossa, beba quem quiser Chama o garçom pra trazer cachaça Hoje promete, hoje vai ser massa Aqui a crise não chegou Quem quiser pode chegar Beba o uísque Red Bull Pequilar e vodka Aqui a crise não chegou Quem quiser pode chegar Beba o uísque Red Bull Pequilar e vodka Bora gravar mais uma apaixonada Chegando mais uma apaixonada Olha com essa cara Que dá desconfiada Que não sou só pra você Não quero nem saber Se olha minhas coisas Rebila minhas roupas Não precisa ser assim Já tô com dó de mim E desde a primeira vez que te vi Sem querer te encontrei E aí eu vi que era pra acontecer Sei que era pra acontecer E você tá grudada em mim Meu coração tá batendo aí Seu coração tá batendo aqui Não tem como fugir Cê sabe que eu sou seu E nosso amor é para a vida inteira Quero só você E o que eu prometi E o que eu prometi Não precisa voltar Eu vou te amar Eu vou te amar Porque eu quero te amar Oh, 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 oh Querer te encontrar e aí Eu vi que era pra acontecer Sei que era pra acontecer E você tá grudada em mim Meu coração tá batendo aí Seu coração tá batendo aqui Não tem como fugir Você sabe que eu sou você e eu E nosso amor é para a vida inteira Quero só você e eu E o que eu prometi Não precisa voltar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu quero te amar Sucesso pra galera curtir balançar Forte abraço amigalão de Montalvânia Mais um apaixonado Forte abraço o meu parceiro Romário Galera de coração de Jesus Minas Gerais Vem meu amor não me dê sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você meu benzinho, meu anjo, quero vir Pedace de mim, pedace de mim Vem meu amor não me dê sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você meu benzinho, meu anjo, quero vir Pedace de mim, pedace de mim Sempre quando eu vou me deitar Sempre quando eu vou me deitar Eu me lembro muito de você Fala um flashback na cabeça Com momentos difíceis de esquecer Será que um dia você vai voltar E dá só um minuto perto de você Aí você vai ver quanto eu te quero E sou louco por você Vem meu amor não me dê sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você meu benzinho, meu anjo, quero vir Pedace de mim, pedace de mim Vem meu amor não me dê sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você meu benzinho, meu anjo, quero vir Pedace de mim, pedace de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Sempre quando eu vou me deitar Eu me lembro muito de você Fala um flashback na cabeça Momentos difíceis esquecer Será que um dia você vai voltar Pedaço um minuto perto de você Aí você vai ver quanto eu te quero E sou louco por você Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Peça pra falar de amor A primeira metade é amor Cinema em casa, filme de terror Dormir de conchinha na cama Ela dizendo que me ama A outra metade é tudo ao contrário No fim de semana sou desmantelado Saio na balada beijando de boca em boca Totalmente vida louca Meu coração tá dividido 50% pra ela 50% pra farra Eu não trago as duas pro lado Meu coração tá dividido 50% pra ela 50% pra farra Eu não trago as duas pro nada Pode balançar, pode balançar Forte abraço, amém, galera Sabina, São José, Capo Azul, Minas Gerais A primeira metade é amor Cinema em casa, filme de terror Dormir de conchinha na cama Ela dizendo que me ama A outra metade é tudo ao contrário Fim de semana Fim de semana sou desmantelado Saio na balada beijando de boca em boca Totalmente vida louca Meu coração tá dividido 50% pra ela 50% pra farra Eu não trago as duas pro lado Eu não trago as duas pro lado Meu coração tá dividido 50% pra ela 50% pra farra Eu não trago as duas pro lado Sucesso apaixonado Quebra, quebra, quebra O quebra, quebra, quebra Você nunca gostou de mim Porque eu tenho Fusca velho Rebaixado ano 86 Olha me chama para o shopping Eu não tô afim Eu tô doidinho Barata de carro Prestar o meu dinheiro Eu não tô afim Eu não vou no shopping Isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteira e você vai gostar Eu não vou no shopping Isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteira e você vai gostar Alô gatinha que tá solteira Beto Maoma Fala besteira Beto Maoma Beto Maoma Alô gatinha Que tá solteira Beto Maoma Fala besteira Beto Maoma Beto Maoma Banda você nunca gostou de mim Bem porque eu tenho Fusca velha Eu rebaixado Ano 86 Vai lá me chamar para o shopping Eu não tô afim Eu tô doidinho Barata de carro Prestar o meu dinheiro Eu não tô afim Eu não vou no shopping Isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteira e você vai gostar Eu não vou no shopping Isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteira e você vai Sua resta É pra Alô gatinha Que tá solteira Beto Maoma Fala besteira Beto Maoma Beto Maoma Alô gatinha Que tá solteira Beto Maoma Fala besteira Beto Maoma Beto Maoma Beto Maoma Chega gente briga demais Todo mundo já sabe de nós Não é novidade pra mais ninguém A nossa história não vai bem Chega cansei desse povo falar Não aguenta e se tem que mudar A gente se acerta ou se para de vez Só precisamos ficar bem Nossos erros e acerta ou se para de vez É nosso jeito de gostar É nosso jeito de querer É nosso jeito de querer O que falo incomoda Mas não separe eu e você Eu e você Eu e você Todo mundo já sabe de amor O mundo já sabe de nós Não é novidade pra mais ninguém A nossa história não vai bem Chega cansei Chega cansei desse povo falar Não aguenta e se tem que mudar A gente se acerta ou se para de vez Só precisamos ficar bem E nossos erros e acerta ou se para de vez Se resume em amor É nosso jeito de gostar É nosso jeito de querer Nossas beijas acabam em beijo Mas não separe eu e você É nosso jeito de gostar É nosso jeito de querer O que falo incomoda Mas não separe eu e você É nosso jeito de gostar É nosso jeito de gostar Nossas beijas acabam em beijo Mas não separe eu e você É nosso jeito de gostar É nosso jeito de querer O que falo incomoda Mas não separe eu e você Eu e você Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Pode chegar, pode chegar Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe Para chegar aqui e tirar só uma Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe Para chegar aqui e tirar só uma Põe agora outra roupa Tira o esmalte da unha Fica em outra posição Pois eu quero tirar mais uma Põe agora outra roupa Tira o esmalte da unha Fica em outra posição Pois eu quero tirar mais uma Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe Para chegar aqui e tirar só uma Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe Para chegar aqui e tirar só uma E quem quiser tirar foto comigo Pode chegar pra cá Sérgio Silva Para chegar aqui e tirar só uma Da primeira eu não tirei Do jeito que você gosta Agora eu vou tirando É pegando você de costa Da primeira eu não tirei Do jeito que você gosta Agora eu vou tirando É pegando você de costa Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe Para chegar aqui e tirar só uma Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe Para chegar aqui e tirar só uma Para chegar aqui e tirar só uma Deixa eu tirar só uma Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma ÇA minha profissão Eu sofro mas não me importo Em tirar o seu retrato Pois você é boa de foto, dessa minha profissão Eu sofro, mas não me importo, em tirar o seu retrato Pois você é boa de foto Deixa eu tirar mais um, deixa eu tirar só mais um Eu andei distância longe, para chegar aqui e tirar só uma Deixa eu tirar mais um, deixa eu tirar só mais um Eu andei distância longe, para chegar aqui e tirar só uma Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe, para chegar aqui e tirar só uma Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe, para chegar aqui e tirar só uma Dessa minha profissão Eu sofro, mas não me importo, em tirar o seu retrato Pois você é boa de foto, dessa minha profissão Eu sofro, mas não me importo, em tirar o seu retrato Pois você é boa de foto Deixa eu tirar mais um, deixa eu tirar só mais um Eu andei distância longe, para chegar aqui e tirar só uma Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe, para chegar aqui e tirar só uma Para! Para! Quebra, quebra Mas vou pra falar de amor, bora Ela mentiu para você, como também mentiu pra mim O que ela fez para você, é o mesmo que ela fez pra mim Ela faltou mais uma vez, e você é o número três É um cara roubador Fique com ela pra você, e eu não quero mais nem saber De viver enganado Ela não gosta de você, porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois, vai enganar você também E se o outro aparecer, ela dá tudo o que te deu E você vai ficar maguardo, tá me feliz quanto eu E você vai ficar maguardo, tá me feliz quanto eu Homem Sérgio Silva Vivo Ela mentiu para você Como também mentiu pra mim O que ela fez para você É o mesmo que ela fez pra mim Ela faltou mais uma vez, e você é o número três É um cara roubador Fique com ela pra você, e eu não quero mais nem saber E viver enganado Ela não gosta de você, porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois, vai enganar você também E se o outro aparecer, ela dá tudo o que te deu E você vai ficar maguardo, tá me feliz quanto eu E você vai ficar maguardo, tá me feliz quanto eu E você vai ficar maguardo, tá me feliz quanto eu E você vai ficar maguardo, tá me feliz quanto eu Ah, música boa Vou chamar sofrer meu parceiro Filho de Arnambu 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 Dias atrás Não dá pra esquecer Eu tive a sorte grande, de te conhecer E você estava linda, não parei de te olhar E foi recíproco, eu percebia Queria tocar em você, pra ver se era real Te chamei pra gente conversar, dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você eu senti uma grande paz Poder um dia, deitar no seu colo e dormir E que cada minuto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjo dizendo pra mim A célula feliz Ela é toda sua Oh, paixão, menino! E você estava linda E não parei de te olhar E foi recíproco, eu percebia Queria tocar em você, pra ver se era real Te chamei pra gente conversar, dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você eu senti uma grande paz Poder um dia, deitar no seu colo e dormir E que cada minuto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjo dizendo pra mim Faz ela feliz Ela é toda sua Por isso eu não vou Eu não vou Não vou furar Por isso eu não vou Eu não vou Não vou furar Por isso eu não vou E a galera no forró Olha o quanto eu chorei por você E você nem pra perceber O quanto eu te amei Você brincou com os meus sentimentos Tevei amor todo momento Mas você nem notou Eu só liguei pra dizer Que entre nós acabou Quero falar também Que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei Por favor esquece Pois vou dar meu carinho Pois vou dar meu carinho Para alguém que merece Por isso eu não vou Eu não vou Não vou furar Por isso eu não vou Eu não vou Não vou furar Olha o quanto eu chorei por você E você nem pra perceber E você nem pra perceber O quanto eu te amei Você brincou Com os meus sentimentos Te dei amor todo momento Mas você nem notou Eu só liguei por você Eu só liguei pra dizer Que entre nós acabou Quero falar também Que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei Por favor esquece Pois vou dar meu carinho Para alguém que merece Por isso eu não vou Eu não vou Não vou furar Por isso eu não vou Eu não vou Não vou furar Por isso eu não vou Eu não vou Eu não vou furar Quebra, quebra, quebra Uh Boa 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 Obrigado.